Quando a pandemia começou, a gente estava nessa situação muito incerta, muito insegura, que nos obrigou a nos isolar, a ficar preso dentro de casa e isso nos impediu de fazer algo muito importante na vida de um músico, que é tocar com outras pessoas, que é ter essa troca ali no palco, no estúdio e como resposta a isso, eu decidi convidar amigos para gravar, para produzir músicas de forma remota, cada um se gravando de casa e unir essa ideia à minha vontade de produzir o meu segundo disco, que é o disco que eu estou lançando agora pela Fresh Sound Records, essa gravadora espanhola, chamado Tamo Junto. Tem esse nome justamente por essa vontade de estar nessa situação distante dos amigos, isolado, mas ao mesmo tempo se conectando de forma remota através da música. Então são oito faixas, está um trabalho bem diferente do primeiro disco, eu tentei compor e abordar estilos que eu não abordei no primeiro disco. Convidei vários músicos, amigos que moram no Brasil, que moram fora do Brasil, pessoas que eu admiro, com quem eu já toquei, com quem eu já trabalhei, para fazer parte desse projeto e eu estou muito feliz feliz com o resultado, todo mundo se gravou de casa, são músicas compostas durante a pandemia e eu espero que vocês gostem.